Eu vou esconder a tua cara... Tá, então tá. Um, dois, três e... Olha quem tá com a gente! Vocês vão saber! Gente, olha só. Você tem que aceitar nesse canal que as pessoas fazem outras coisas também porque a gente ainda não ganha dinheiro. E aí, às vezes, não dá pra estar todo mundo aqui. Então, o Julio Estevam hoje tá em Insights porque ele tem peça aí em Dezembro. E aí, eu trouxe as minhas duas melhores amigas e isso faz o quê? Treze anos! Treze anos! Nossa! Cada um fala a idade, a cidade de onde veio e o profissão... brincadeira! Itamara! Itamara! Itamara Campos! Nossa lixaquiz brasileira! E eu sou a Catiusca Madeira, tenho 27 anos! Natural de Porto Alegre! Natural de Porto Alegre, claro! Laura e Rio, brasileira! E aqui temos o nosso menino modelete que voltou do Peru! Então a gente tá aqui pra disseminar a alegria e sem muita enrolação, a gente vai fazer hoje o jogo do Tente Não Rir! Que funciona como? É só você tentar não rir! É simples! A gente divide em duas duplas aqui que a gente vai definir agora, sem nada combinado que eu acho mais sentido que ele tá do lado, né? Porque... Aêêêêê! A gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Aêêêêê! Prodômenos! Pode começar você! A gente vai ganhar, a gente vai comentar! A pessoa que tiver que rir vai ficar no meio e os outros dois ao redor falando merda! Tá! Eu e Tamara somos uma equipe, a gente tem que tentar fazer o Gabi rir! A gente vai ter... Não vou no dia nenhum! Ah, eu fiz com o tempo! É! E aí ele tem 20 segundos pra tentar não rir! Impede quem tem que mostrar os dentes! É, não pode mostrar os dentes! Não pode mostrar os dentes! Mas aí pode então, tipo, fazer assim ó... Não, ainda não! Tá rindo! Tá, então não pode rir! Tá sério, sério, sério! Sério, sério, sério! Sério, sério, sério! Tá! Sério, sério! Um, dois, três e... Foi! Olha pra mim! Olha! Olha! Olha os beijos! Tá beijando o vento? Tá? Tá beijando o vento? Tá saborando? Não, corta essa água! Tá saborando! Cadê a linguinha? Cadê o nenê? Tá bonzinho! Vou passar a mungu em você! Vou passar a mungu em você! Acabou! Porra! Ah, eu sou o dente! Não fiz! Agora! Ele deu uma trevidinha! Mas é imotível, eu acho! Ah, que merda! O que vocês acham? É difícil isso! É! Então tá! Com o fim de ir, ó! Então tá! Coisa triste! Coisa triste! A cachorrinha morreu! Não, eu vou chorar! Culpa das estrelas, tá? Pensa no filme! Fica triste! Como eu era antes de você! Sei lá, choro! 20 segundos! A Tamara não vai rir! Ela não pode rir! Foi! Meu Deus, Tamara! A gente já chegou? Ah, miau! Ah, miau! Não enganei! Ah, miau! Ah, miau! Ah, miau! Ah, miau! Ah, miau! Ah, miau! Um! Dois! Três! Só quero tentar! Ah, miau! Não quero tentar, mas foi muito imprensível! Seu nome é lindo! Seu nome é muito lindo! Só tá no momento errado! Ah, miau! Tá com calote! Tá! Tá com calote, tá? Tá com você? Tá com você? Dormiu? Olha, gente! Dormiu, janeiro aperto, fecha! Dormiu, janeiro aperto, fecha o olho! Não pode dar o que eu fiz, né? Fechou! Porra! Ah! Não sentiria muito boa! Meu Deus! Agora eu tô rindo! Meu Deus, eu não rindo! Que gente amarburada! Meu Deus! Que alegria na vida! Foi! Que alegria! Que alegria! Faz cachucha! Os cachuchinhos! Valeu! Os cachuchinhos! Ai, meu Deus! Meu Deus, janeiro! E o dedinho? Quando saiu o dedinho da festa! É! É! O dedinho! O dedinho na festa foi tipo uma criança olhou e falou assim, olha o dedinho! Ai, o dedinho! Ai, o dedinho! Tá segurando! Tá segurando! Ah! Ai, o dedinho! Ah, meu Deus! Que fácil! Vamos lá! Vamos com tudo, Tamara! Vamos com tudo! Tá de crédito! Vou cozinhar aqui, cozinhando! Cadê o dedinho? Quê? Quê? Tô doendo! Tô doendo! Tô doendo! Cheira o cancote dele! Cheira! Cheira o cancote dele! Cheira! Cheira o cancote! Cheira de talco! Menino! De taquinho! Tá quilo no olho! Tá quilo olho com leites! Me dá leites! Com o quê? Essas leites! O dedinho! O dedinho! Esse aqui até é parola! Parece que ele tá rápido! Parece! Força, Tamara! Consegue! Força! Valeu! E essa espinha aí? Peitinho? Quero tenta! Quero tenta duas vezes! Ela tá concentrada agora! Ela tá como todo na cabeça dela! Um, dois... É nóis! É nóis! É nóis! Eu vou ganhar! A gente vai ganhar! Tamara, bora pra mim! Conseguiu! É nóis! É nóis! Ele falou, ela tá contando na mente! Eu vou! É um soco com a cara de maçal! Não é fácil! Não é fácil! Um, dois, três! O Katilson! E as trancinhas, Katilson! Vamos botar as trancinhas pra frente, Katilson! O Katilson! O Katilson! O Katilson! Sai daqui! Afasta de mim! Afasta da força ruim! Afasta da força ruim! Estou com coceiras! Tira as coceiras de mim! Estou com coceiras! Estou com coceiras! Boquinha balança! A boquinha balança! A balança do bumbum! Boquinha balança! Foi! Meu Deus! A paz do amor! A gente tá ganhando! Meu Deus! Oh! Oh! Just make! Não, não, não! Agora como é a última rodada é 15 segundos! Não! Bem capaz! Estou tentando lembrar uma coisa bem cretina também! Não tem! Vai! Começa! Não! Não pode fazer! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Senão vamos fazer um vídeo de 5 minutos de coceira na Katilson! Foi! Pocoizinha! Pocoizinha! A barriguinha! Eu quero lamber essa barriguinha inchada! Quero lamber essa tetinha! A tetinha é a pretinha e o chão. Acho que tem filhos. 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 Eu quero mudar essa tetinha. Chirar o seu marquinho. E esse malizinho, enfim. E o marinho do Curalhão. Conseguiu? Aguentou. Meu Deus. Aguentou, não conseguiu ficar. E o Troi vem pra ajudar no final do vídeo. Nada de novo sobre o solo. Pois é, né? A gente tá aqui arrasando como sempre. E aí, o que vocês dizem, meus companheiros? Como é que é perder pra gente? Eu posso dizer que é o seguinte. Tomou. Perdeu. 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 Perdeu o convite. Perdeu o convite. Não pode ter gol. Mas a gente sabe aceitar quando a gente fica nesse mundo. E o importante é competir. Pois é, né? A gente não sabe muito como é que é isso. O importante é competir. Mas o melhor é ganhar. E agora é só passar o que faz. Porque agora o próximo objetivo é conseguir fazer o Troi rir. Então... Perdeu o Troi rir. Vai rir. Cadê o Troi rir? 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 Por que essas vozes assim? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E que tava aqui falando com essa semana. É aqui com a gente. Gente, porque a gente é assim, gente, por quê? Isso aí. Isso aí. E aí, o que eu tenho a pedir? Se inscreve no canal. Dá um like. Compartilha com os amigos. Faça esse desafio. O desafio do... Risada com os amigos. Manda pros teus amigas esse vídeo, gente. E a gente tá aqui de volta toda segunda, toda quinta. E assim, eu tô muito feliz de ter mostrado pra vocês... As minhas melhores... É muito bom estar aqui também com vocês. Ai, foi maravilhoso. Vocês? Eu nem mexi pra falar, hein? Nem falaram. Quero conhecer mais vezes aqui no canal pra participar com vocês. Só vieram pra rir, vai fazer teu canal. Brincadeira. Não vai fazer teu canal hoje. Os Instagrams vão estar aqui na tela agora. Meu Deus. Ah, é? Instagrams pra seguirem, então. Ah, é? Arroba... Arroba... E arruma... Não é ideia. Arroba... E não deixem de seguir o canal, viu? Deixem amigos também. Vou compartilhar e vamos lá. Isso aí, gente. Isso aí, ó. Esse é o espírito do bagulho. Esse é o espírito do negócio. Porque se vocês querem aparecer com a gente aqui um dia no vídeo... Se inscrevam no canal, tá bom? A gente vai fazer um vídeo um dia com batom no Troi. Acho que vai ficar bem engraçado. Bem difícil, tá? Bem difícil só. Gente, foi só um pensamento que veio. Tchau. Pensamento aleatório. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.